Fala rapaziada, mais um vídeo para o nosso canal, espero que vocês gostem Fernandoca enrolado na cobertinha dele ali, Orotachi na ponta, é nóis, fica esse vídeo aí, o canal da rapaziada na descrição, a gente pode Orotachi também, Pizzaria da Mônica também, Instagram do Pizzaria da Mônica aí na descrição do vídeo e a cafeteria do meu amigo, Chris Samos, é também, o Instagram deles aí vai estar tudo aí, beleza, fica esse vídeo aí, né, e agora a gente vai ter que escolher a bendita classe que zerou tudo, né, Darice é nova, ó, não sei se eu vou demais, né, é mística, né, sua bendita, é isso aí, mano, vamos embora lá, né, vou continuar com esse camarada aqui, né, eu acho, vamos botar aqui, um Palavinsk, agora vamos escolher o nome, bora escolher o nome, qual o nome seria, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, é... um cara tentando cantar russo ou alemão, que eu já não sei mais o nome da língua, vamos lá, vamos agora escolher o mapa, tô aqui, com zoom, vamos pra cá, bora! Conhecendo a história, meio cabuloso, meio cabuloso o jogo, é, acho que vai ser só mais um tutorialzinho, né, não é nem tutorial, não é? Não é nem tutorial, tá? Será que tem um plano normal? Padrão só para reconhecer os... ...conhecer os... ...conhecer os... ...conhecer o... ...conhecer o... ...conhecer o... ...manma, não vou pular para não ficar... ... 새, o busco não ficou muito grande, as coisas. ... Нуn getting the sound? O que é isso? 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 O que é isso?